Música 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 Te pones de todo o dia Que o gato se mantém Que o gato se mantém Que o gato se mantém Música 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 . 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 E 18 20 20 21 21 22 22 22 Eu me ligue com o sombra e dizem essas palavras Como eu vou fazer agora? Foi assim. Mas esse dia vai ficar em mim. Foi assim. Estiga toda a parte. Fácil, não é? Não. Vamos e deva. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é?